Ah, mora a ver isso, mora a ver isso Mano, isto não aconteceu Isto é de quando? Foda-se Foda-se O quê? Mano Estão a ouvir a mesma coisa daquele dia Ah, tenho 24, fazendo as contas Sério, mas há quanto tempo? Pai, 5, 6 anos Mano 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 Foda-se Caralho Ok, mas o masai ele pegando na fedido Ele pegando na fedido É que ele continuou, ele viu que a gaja estava tipo a fritar E pegando na fedido Isto não é só dos idos Eu tenho 24 E ela tem 19 Então senhor Mano, há quanto tempo? Eu... eu não... Aia, putz É... Foda-se Olá, quem estás achado a primeira noite aqui da Colorado Osmonte? Demais tipo Eu nunca presenciei essa merda em África Essa merda é demais mesmo Caralho 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 gek Caralho 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 Assim de lá, tipo, reparem, reparem, pera, pera Pó, esse gajo é winged, assim, muito rápido, esse gajo é winged Nada a ver, tudo a ver, depois de ouvir o gajo a falar, não tem nada a ver, né Não disseste nada É assim Ia dizer, não Assim, já dizes isto Mano, esse gajo está completamente frito, mano E este gajo está completamente queimado, mano Não, este aqui eu curto Mano, o gajo era para a câmera, ó, esse gajo aí olhou para a câmera muito surra Caralho, o gajo está a fazer ganda virado no meio da missa, mano Caralho, estes tu gajo são muito fodidos, mano Eu acho que é só por causa do gajo saber falar inglês, mas isso também são uma merda, portanto é fodido Mano, este é antigo, este é antigo, este é antigo O inglês deste gajo ficou no texto Este aqui já conhecido Mano, estas merdas eu não me ac... Eu, sinceramente, pessoal, eu acredito mesmo que haja merdas destas que são feitas mesmo Para depois virar notícia e sair em todo lado, tipo, e ficar mais viral a cena, tipo, só pode Pulmão, B, esófago, C, rim, D, coração Ah, acho que eu perdi-vos a nesta Não acredito Digestivo Sim, porque é que serve o sistema de digestivo? Eu acho que é a resposta A pulmão Mano, espera, espera Eu quero ver a cara das cotas lá atrás A resposta A pulmão Mano, olha, não dá para ver muito bem, mas olha a boca desta cota aqui Esta cota ficou tipo, ai, esta gajo é atrasada mental, tipo A resposta A pulmão Porque toda a gente sabe que é o coração, não é? Estou a gozar, pessoal Foda-se, é sério, mano A pulmão Estou logo à primeira, mas não faz mal Então é A pulmão Já fui A pulmão Como é que esta... explica, mano Qual é a ideia... Qual é a ideia... Deste pessoal Ou isto foi uma cena bem à toa Convidaram um pessoal à toa O pessoal não tem de concorrer para estas merdas É que a mim nunca me vieram a chamar para ir a uma merda destas, nem Como é que este pessoal vai concorrer se não sabe uma... tipo qual... Vamos lá Bloquear A pulmão Já fui Já foi, já Foi a desgraça O que te percebi Eu percebi exatamente ao contrário Exatamente ao contrário Eu sabia, pá, só que Apá, foda-se Não acertam Nisto não ganham o prémio máximo Foda-se Ora bem Entramos no prédio Isto é coincidência Esta merda eu já tinha visto Isto foi muito fodido Mano, mano Este gajo Como é que o Gocha Repara Como é que o Gocha E o gajo está a gravar Não, o gajo da câmara Que o Gocha até pode não ter reparado Como é que o gajo não pensou Que isto ia cair bem mal É que eu não sei se o próprio puto O próprio puto eu acredito Como que o gajo soubesse Que essa merda Tipo ele vestiu essa A saúde e de propósito Quem é que vem E ele vestiu a saúde e de propósito Mas como é que o cameraman não disse Pera, se calhar esta merda não está bem Estás a ver? Se calhar O gajo tipo Só deixou O gajo O gajo só continuou sério Estás a ver? Só sério E depois chegou ao fim Foi para casa e disse Só mulher Nem sabes o programa vai ser amanhã Vai ser do caralho Para a reportagem amanhã O filho do senhor Que vai ser contemplado Portanto já arranjei aqui O melhor cúmplice Não pode ser que não Lá postes É mulher De onde é que é que é É mulher É mulher É mulher Filha da puta Passaste Caralho 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 Não O que é que a gajo disse? Eu abri o steam aqui as mensagens Mas ela manda mensagem no steam De onde é que ele deu Com quem? Foda-se caralho Eu quero ver Eu quero ver Escolha uma janela De onde é que ele deu Com quem? De onde é que está a falar Amindo? Ele disse com quem? Foi só isso Agora onde? Escolha uma alí Oh Amindo Vamos simplificar É melhor escolher o número não é? Escolha a janela Escolha a janela De 1 a 9 Escolha a janela Mas quem é que está a falar Para mim caralho Mano Esses cotas Esses cotas Não podem ficar sozinhos Tipo Esses cotas Não podem viver sozinhos Esses cotas Não podem Não podem Pessoal Eu vou terminar a live por aqui E eu sei que muitos de vocês já vieram agora aí À meia-noite Né? Que foi quando o Moraes acabou isso Mas agradeço por terem estado aí Esta horinha Se quiserem estar aí amanhã Vamos estar aí outra vez A fazer live Eu agradeço obviamente Se quiserem mandar Se quiserem mandar-se os turnos Do Zé Rico Não é que ia ser o Zé Rico Vamos ter muitos vídeos para ver pessoal Antes disso eu vou ter algo bravo Não vou ver mano Não vou ver mano Estou mesmo cansado já